O espelho foi escurecido a 20%. O soporte, com areia e cunhas, permite o posicionamento do reflexo solar. A mira é um papel branco que recebe a parte inferior do feixe refletido. Com ela, apartamos ao alvo. Estamos agora na posição do alvo, a 370 metros. Vemos o espelho brilhando e o operador à direita, cobrindo e descobrindo ao espelho. Agora estamos a 1,4 metros. Vemos o espelho brilhando e nele há interrupção do feixe. Um fato interessante. O reflexo no vidro lateral de um carro resulta igualmente visível. Vejam qual foi o trajeto do nosso feixe. Vejam qual foi o trajeto do nosso feixe. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Veis o apoio da espelha O miror foi escuridado para 20% O supporto, por meio de sand e wedges, permite posicionar a solar reflexão. O M é um papel de papel que recebe a parte inferior da reflexão. Com isso, nós vamos para o target. Nós estamos agora no target, 370 metros longe. Nós vemos a brilhância do mirror e a sua operação no lado direito. Coverando e uncoverando o mirror. Nós estamos agora 1.4 km longe. We see the brilliance of the mirror. Notice that the beam was interrupted. E aí 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 Um interessante fact. A reflexão de a lateral window da carro é também visível. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vemos o soporte do espejo. O espejo está oscurecido a 20%. O soporte, com arena e cuñas, permite o posicionamento do reflexo solar. A mira é um papel branco que recebe a parte inferior do as reflejado. Con ela apuntamos ao nosso objetivo. Estamos agora na posição do blanco, a 370 metros. Vemos ao espejo brillando e ao operador á direita. Cubriendo e descubriendo ao espejo. Alternadamente. Agora estamos a 1,4 quilômetros. Vemos ao espejo brillando. Note a interrupção do as. E assim ficou pronto. É importante. O reflejo no vidrio lateral de um auto resulta igualmente visible. Vea qual foi o trayecto do nosso as. E assim ficou pronto. Oious distância? If variants. Vemos o testo de frente. Vemos. Vemos minutos. Esse exemplo presto. Nós vejamos a subtenida da espécula. A espécula reflete apenas 20%. A subtenida, por meio e por meio, obriga a posicionar a sua reflete. No cel directo, nós trafamos por branco papel, que recebeu a parte mal subterrânea da espécula refletida. Por isso, nós atingamos o meu celo. Nós estamos agora na posição 370 metros de distância. Nós vejamos a espécula e a esquerda a operação. Nós vamos lá. A esquerda, mal cobrante e cobrante a espécula. A esquerda, mal cobrante a espécula. Vamos lá. Nividas gela la especula, perceptu la haltadon de la fasca. 1. Interesa facto, estas, la bidebla refleto, el flanca vitra fenestro de automóvil. 2. Vido que yo estis la voyo de mia fasca. 2. Vido que yo estis la voyo de mia fasca. 2. Vido que yo estis la voyo de mia fasca. 3. Vido que yo estis la voyo de mia fasca. 3. Vido que yo estis la voyo de mia fasca. 4. Vido que yo estis la voyo de mia fasca.